Volta aqui com o All News, vamos passar no nosso site, a gente falou bastante sobre judiciário, tem uma informação importante. O STF aprovou por unanimidade aumento de 18% a ministros e servidores. Reportagem do Paulo Roberto Neto, ele conta que o plenário do Supremo aprovou por unanimidade essa proposta de reajuste de 18% para juízes e servidores do judiciário. Os ministros discutiram em uma sessão administrativa virtual o orçamento do próximo ano e o aumento dos salários da categoria, que tem repercussão em outros órgãos do judiciário. Ao todo, o orçamento total do STF para 2023 vai ser de R$ 850 milhões, elevando os salários dos ministros de R$ 39.200 para R$ 46.300 por mês. O aumento pode produzir um efeito cascata e levar outros órgãos a pedir reajustes. A reportagem completa está no nosso site, no UOL.